Essa aí é paia, não pode falar muito não, senão a rapaziada vai logo manjar Que porra é essa? O Lep é idiota, mano, nem faz sentido Eu falei, eu falei pra não chamar ele, que ele ia botar no cu até dar alguma merda, filho Agora tá no teu cu, aí a pica aí, ó, segura aí, otário Ué, o cara é idiota, mano Eu falei, porra Nem tem nada a ver esse bagulho Não, a ver tem, pô, porque o chat não manja das histórias Mas o cenário inteiro suspira pro Lep soltar, todo mundo sabe Eu nem saía com o Lep, eu nem dei rolê com o Lep O cara acha que sabe umas histórias